e começa no meio-campo com o Marcos Assunção, boa bola para o Valdíria, cabe até o tiro, ele arriscou o tiro direto, o Fernando Prazer na sábado, o Luan! GOOOOOOOL do Palmeiras! Luan! A festa do torcedor palmeirense na marca de 13 minutos, o Valdíria arriscou meio sem ângulo, Fernando Prazer defendeu, mas deu rebote, aí o Luan chegou de frente para o gol e só encostou, era tudo que o Palmeiras precisava, um gol no começo do jogo, 3 líder, deu um pouco o controle da bola, agora ligou aqui para o lado esquerdo, o Luan tentou devolver o meio da área, GOOOOOOOL do Palmeiras! o Palmeiras! Klömer! Vai enlouquecer o torcedor palmeirense aqui no estado do Pagano! Arrancada pelo lado esquerdo, o Luan, ele bateu para trás, Klömer chegou livre, de frente, tirando do goleiro e mandando no vento esquerdo! Marca de 8 minutos, caminhando para 9, passo de Luan, conclusão de Klömer, o Pagano! Aí o Gilmar, cabe o tiro, de longe, goleço! Gol do Vasco! Gilmar! Com direito a dancinha! Uma festa vascaína no Pacaembu! Da intermediária, Gilmar pegou uma paulada de pé direito, mandou no ângulo do goleiro Marcos! Por todos os ângulos pra você! Olha o gol que faz o Gilmar! Nem deu pro Marcos! Wagner trouxe por dentro! Opa! Foi pro chão, é falta em cima dele! Essa aí é praticamente um passo ali da risca da grande área! É uma ótima chance, mas com aquela situação, né? Mesmo que faça o terceiro gol, não haverá tempo para o quarto gol do Palmeiras! A função concentrada, o pé direito, a batida! Gol do Palmeiras! É muito profundo do gol! O Palmeiras marca o terceiro gol, mas o jogo acaba no Pacaembu! Belíssima cobrou! O Palmeiras marca o terceiro gol, mas o jogo acaba no Pacaembu!